Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste. Esse vídeo é bem importante. Vocês precisam ver o que estão fazendo com a Lava Jato, o que fizeram com a Lava Jato. Vão ter que devolver dinheiro para o ladrão. Isso só mostra ao brasileiro que o crime compensa. Eles estão esfregando na cara dos brasileiros que o crime compensa. Quero estar deixando os créditos ao canal Revisto Oeste. Pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força para a gente. Se inscreva no canal, deixe seu like. Não esqueça de, ao final do vídeo, deixar o seu comentário também o que vocês acharam dessa papagaiada toda que a gente vai ver agora. Agora, seguimos aqui com mais informações e notícias em Oeste Sem Filtro. A TV Brasil, rede vinculada à empresa brasileira de comunicação, fez um programa para falar sobre os 10 anos da Operação Lava Jato. O produto final foi totalmente alinhado ao discurso do presidente Lula e do PT sobre as investigações. Em cerca de uma hora e meia, o canal minimizou a corrupção confessa instalada na Petrobras e focou na relação entre o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e a força-tarefa do Ministério Público Federal. A corrupção na estatal ocupou 1 minuto e 53 segundos do programa. A maior parte do tempo se falou de mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol, no caso que ficou conhecido pejorativamente como Vaza Jato. O trecho que tratou da corrupção na estatal se restringiu a comentários dos convidados sobre uma declaração do ex-coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, Zé Maria Rangel. Ele afirmou à TV Brasil que se tem desvio na estatal é pontual, não é algo sistêmico. Carlo Cauti hoje conosco nesta quarta-feira, muito boa noite, seja bem-vindo, Carlo Cauti. Uma hora e meia de programa sobre os 10 anos da Operação Lava Jato, menos de dois minutos dedicados à corrupção da estatal. Uma operação Lava Jato que desnudou toda a corrupção dentro da Petrobras, uma operação com 80 fases que devolveu aos cofres públicos mais de 4 bilhões de reais. E a TV estatal paga e por todos nós dedica menos de dois minutos para falar da roubalheira. Boa noite. Boa noite, Paula. É a TV Lula que volta a todo vapor, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Mestre Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite para a nossa audiência. Na União Soviética, durante o período do comunismo, tinha um jornal que se chamava A Pravda, o único jornal. Assim como em Cuba tem o Grama, que é o único jornal, que era a voz do partido, era a voz do poder. Só se podia ler aquilo ali. Era a ligação direta entre o que o Partido Comunista mandava e o que o povo podia saber. Esse é o sonho recôndito de boa parte do PT e do atual governo, que era uma pravda brasileira, que seria a TV Brasil. Hoje temos a pravda visual, a pravda digital. Só que é uma pravda brasileira. Assim, como no Brasil tivemos a batalha de Tararé, que é a batalha que não aconteceu, a TV Brasil é a TV que ninguém viu, porque é a TV que ninguém assiste, que dá traço. E dá traço porque passa essas vergonhas a nível nacional de falar abominions como esse, tentando minimizar a maior operação da história do mundo da luta contra a corrupção, que descobriu o maior desvio de dinheiro, roubalheira generalizada e uso indevido da máquina pública da história da humanidade. O Brasil não tem um prêmio Nobel até o momento, mas tem o prêmio Nobel da corrupção, que foi descoberto pela Lava Jato. E mesmo assim, a TV estatal paga com o dinheiro do contribuinte e dedica somente dois minutos para lembrar os dez anos desse evento aqui na Oeste, dedicamos uma hora quase ao Deltan Dallagnol, quando ele veio aqui na semana passada conversar com a gente, teve o Brasil dois minutos, tentando minimizar aquilo que foi, de fato, o maior escândalo da história da humanidade, o maior escândalo de corrupção do planeta. Então, temos uma vergonha que passa na televisão dos brasileiros, paga com dinheiro público. É uma tentativa de reescrever a história que não vai ser bem sucedida, porque passaram-se dez anos, mas os brasileiros lembram muito bem o que foi a Lava Jato. Os brasileiros se lembram muito bem do que era achar dinheiro em conta de diretor da Petrobras, de terceira categoria, conta com centenas de milhões de dólares que esses diretores devolveram sem sequer falar um pio, aqui está o dinheiro, e que hoje, dez anos depois, considerando as mudanças do clima que está acontecendo no Brasil, eles têm a bárbara coragem de pedir de volta aquele dinheiro. Mas os brasileiros sabem muito bem que a corrupção ocorreu, que foi grave, foi generalizada e foi do PT. Então, não adianta a TV Brasil tentar reescrever a história, porque a história é aquela lá e ninguém pode mudá-la. Silvio, quero te ouvir também, mas vou pedir aqui para a produção para nós exibirmos a reportagem que nós publicamos na Revista Oeste nesta edição, assinada por Silvio Navarro, também em parceria com a Loriane, nossa jornalista aqui, Loriane Comelli, também Diego Rosa, dez anos de Lava Jato e a corrupção venceu. A operação foi apagada pelo Supremo Tribunal Federal, que devolveu corruptos ao poder e agora limpa a ficha de empresas que roubaram os cofres públicos. E peço também para a gente mostrar aí, para a gente ter um panorama da Lava Jato em números. Foram 80 fases, 130 denúncias contra 550 pessoas, 285 pessoas presas em sete anos, 15 bilhões de reais rastreados, 174 condenações, 2 bilhões em multas aplicadas e 4 bilhões devolvidos aos cofres públicos. Mais informações sobre a excelente reportagem, o panorama, um balanço de 10 anos de Lava Jato, você encontra na nossa revista digital, revistooeste.com. Silvio Navarro, aí quero te ouvir. Paula, eu acompanhei, eu assisti o material produzido pela TV Brasil sobre a Lava Jato, por dever de ofício e até, confesso, por curiosidade. O filme, vamos chamar assim, né? O filme exibido pela TV estatal sobre a Lava Jato é o filme que o Supremo Tribunal Federal contou. É o filme que o Supremo Tribunal Federal construiu sobre a Operação Lava Jato, do começo ao fim. Olha só, e aí, claro, aqui cabe um parêntese. Quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, especificamente dos ministros Gilmar Mendes, que mudou de lado, a cleptocracia, segundo ele, se tornou o germe do fascismo. Dias Toffoli, já tratamos dele aqui, ex-advogado do PT, e o Coveiro, quem jogou a pá de cal na Lava Jato, e Ricardo Lewandowski, que conseguiu percorrer o seguinte caminho. Ministro do Supremo Tribunal Federal, que ajudou a enterrar a Lava Jato, advogado de uma empresa com interesses no Supremo Tribunal Federal por causa da Lava Jato, ministro da Justiça do governo Lula, envolvido, obviamente, no petrolão que a Lava Jato descobriu. Esse trio de ministros. A EBC, que custa a bagatela de 800 milhões de reais, 800 milhões. E aí, é claro, não é só a TV Lula. Tem muito mais coisa pendurada ali nesse armário. Tem rádio, tem retransmissoras, em algumas partes tem a Agência Brasil de Conteúdo Digital, site, mas, evidentemente, que o maior volume de dinheiro, de recursos, é a TV Brasil. A TV Brasil custa 800 milhões de reais. 60% desse dinheiro é utilizado para pagar salários. E quem é que está lá recebendo esses salários? Ex-globais, ex-jornalistas, ex-artistas da TV Globo, ou de algumas outras emissoras, como a CNL, por exemplo, mas majoritariamente da Globo. A responsável, a diretora de conteúdo da EBC, Antônia Pelegrino, é mulher do Marcelo Freixo, que perdeu a eleição para o governo do Rio de Janeiro, mas todos sabem quem é o Marcelo Freixo. Do PSOL, agora do PT. O ex-presidente da EBC, Hélio Dolly, o Augusto conhece bem, como eu também conheço, é um petista de carteirinha. Ele foi demitido porque compartilhou conteúdo antissemita nas redes sociais. Então, está muito claro por que o filme da TV Brasil seria o filme do Supremo e o filme da Vaza Jato. E aqui eu chego no ponto final. Um dos integrantes do time, do seleto time da TV Brasil, é o Leandro Demori. E o Leandro Demori tinha parceria com o Glenn Greenwald na Vaza Jato, que virou a Operação Spoofing. Ou seja, o funcionário da TV Brasil é um dos responsáveis por divulgar o conteúdo pirateado, conteúdo hackeado, conteúdo fruto de crime, que foi utilizado para destruir a Lava Jato pelos ministros Lewandowski e Dias Toffoli no STF. Então, eu acho que está tudo explicado. Bom, Augusto, se a TV Brasil dedicou só dois minutos para falar da corrupção na Lava Jato, da Petrobras, que foi desvendada pela Lava Jato, o Carlo Caut lembrou que nós, na semana passada, recebemos aqui Deltan Dallagnol e dedicamos quase uma hora de programa para falar sobre fazer um balanço dos 10 anos de Operação Lava Jato. Até recomendo quem está nos acompanhando. O programa é do dia 13 de março para você buscar, porque nós reunimos vários vídeos de empresários e empreiteiros durante as delações premiadas em que eles admitiam ali o pagamento de propina de maneira muito tranquila, sem pressão, na companhia de seus advogados, tudo filmado, gravado. Então, vale a pena, se você estiver aí acompanhando o Oeste Sem Filtro, resgatar o programa da semana passada, porque nós fizemos, sim, um balanço de 10 anos da corrupção na Petrobras. Aqui não reescrevemos a história. É um resumo da ópera, muito bem feito, e que a gente ia mostrar sempre que aparecer uma versão dessas. Essa é a versão da confraria dos órfãos, do Muro de Berlim. Eles ainda estão na Alemanha Oriental. Eles continuaram comunistas com o muro desabando na cabeça deles. Um desses órfãos é o Hélio Doyle. O Hélio Doyle eu conheci, ele era comunista no tempo que existia a União Soviética, a Alemanha Oriental, e continua. Eles estão achando que torcem ainda para a gente como o Putin, porque acho que o Putin pode virar algo parecido com o Stalin. Eles absolvem o Stalin. Essa gente mora, reside em outro mundo, em outro século. A Lava Jato foi a maior e mais produtiva operação anticorrupção da história, porque devassou o maior esquema corrupto da história. Não estou me limitando ao Brasil, não. Em qualquer país, incluindo a Itália, onde houve a operação Mãos Limpas, a Lava Jato foi mais longe. Todos os diretores da Petrobras devolveram dinheiro. Confessadamente roubado. Um dos diretores implicou claramente a Dilma Rousseff. Todos eles meteram a mão na Petrobras. Eles fizeram aquela história lá da refinaria Abreu e Lima. Aquilo é uma coisa poderosa. Foi orçada em 2 bilhões. Chegou a 22 sem funcionar. Sem funcionar. Aquela refinaria que compraram lá em território estadunidense, como eles falam, Pasadena. Aquilo ali foi outro negócio espetacular. E aí eles dedicam até muito tempo a esse capítulo, que deveria tomar uma hora de qualquer TV séria. Mas é a TV Brasil. TV Brasil, essa coisa que abrange a TV Brasil, Rádio Nacional e outras fantasias, tinha no primeiro governo Lula mais de 3 mil jornalistas como funcionários. Se você pega a esquerda brasileira, não tem 3 mil pessoas que saibam escrever português. Não dá para entender. Ou falar. Não dá para entender como eles arrumam tanto jornalista. Ana? Bom, pessoal, é isso aí, né? Que lava-jato, gente! O povo da direita está inventando esse assunto de lava-jato. Isso aí nunca existiu. Isso foi algo plantado pelo sistema na época que queria a derrubada do Barbudinho e da presidenta. Não houve nada de jato. O Barbudinho foi preso injustamente. Não teve corrupção no governo dele. Foi tudo invenção do judiciário, segundo eles, né? Ai, ai, vai ter que devolver a grana do ladrão. O ladrão rouba. Devolve o dinheiro, vai preso. Aí vem os caras que deviam cuidar para que o bandido fosse preso, para que o bandido continuasse preso. Quem que faz isso? J, U, I, Z. Os caras vão lá, libertam os bandelos. E agora o brasileiro, pagador de imposto, vai devolver o dinheiro que foi roubado. Rapaz! Se alguém contar essa história em qualquer outro país do mundo que não seja um país onde a ditadura reina, olha, arrisco dizer que seria difícil de alguém acreditar nessa história. Seria difícil engolir esse negócio aí. Mas como é aqui no Brasil, tudo pode acontecer aqui, né, gente? Aqui é onde tudo pode acontecer. Aqui é onde as coisas acontecem de um jeito muito louco. Como pode devolver o dinheiro do bandido? É triste. Vamos ver isso aqui. Câmara aprova, fim da saídinha de presos e texto esperação. Ah, então não aprovou, ué. Tem que esperar o Barbudinho. O Barbudinho vai ser contra os amiguinhos dele? Nunca! Nunca! O Barbudinho não vai ser a favor disso aqui? Nunca! Tem que ver se o Barbudinho, se os caras da toga, né, também aprovariam isso aqui. Nunca aprovarão. Porque eles querem ver o povo brasileiro se lascando, né? Móveis do Alvorada. Deputados denunciam Lula a PGR. Olha só, hein? Cadê que a Rede Esgoto vai falar isso aqui, né? Rede Esgoto nunca vai levar isso aqui a pauta. Se aparecer na matéria, ela é ali... Opa, opa, peraí. Vamos chamar um intervalo. Essa matéria aqui é falsa, né? Bolsonaro rebate Lula sobre móveis do Alvorada e fala em falsa comunicação de furto. Ai, ai, ai. A MP denuncia Jair Renan Bolsonaro por suposta fraude em empréstimo que nem sequer foi pago. Vixe, esse povo é doido. Eles ficam caçando coisas. E em vez de investigar o Barbudinho que tá aí, ó, pedindo até a PGR, né? Pra investigar, ninguém faz nada, né? Mas é isso aí, infelizmente. Móveis achados. Fake news de Lula contra Bolsonaro custou caro. Vou ficando por aqui, pessoal. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente.